Olá, está no ar mais um Conexão Ciência e Cultura, parceria entre a Secretaria de Cultura e Assuntos Comunitários da PUC-Minas, a SECAC, e a Pró-Reitoria de Pesquisa e de Pós-Graduação, com o apoio da FAPEMIG, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. Hoje o tema do nosso programa é Reforma Política. Marlon Jacinto Reis, juiz de direito e um dos líderes da Coalizão Democrática pela Reforma Política e Eleições Limpas, ministrou palestra na PUC-Minas. O juiz também é um dos fundadores do movimento de combate à corrupção eleitoral e um dos idealizadores do projeto de Iniciativa Popular, que aprovou a Lei da Ficha Limpa. Eu conversei com o juiz Marlon e durante o bate-papo falamos sobre a política no Brasil atual e a proposta de reforma pela Coalizão Democrática. Confira como foi. Seja bem-vindo ao Conexão Ciência e Cultura. Hoje o nosso tema é Reforma Política e a primeira pergunta que eu quero fazer é a seguinte, como é que esse processo da Reforma Política, ela melhora a questão da política do Brasil como um todo, da questão do cidadão mesmo? Como é que você acha que uma proposta melhora a dinâmica do votar da pessoa? Nós precisamos retirar das eleições os defeitos que nós já identificamos como sociedade. Nós temos eleições caras demais em que prevalece o abuso do poder econômico. Ganha aquele que se apodera de recursos públicos através de doações indevidas feitas através de empresas que recebem dinheiro público para funcionar. É o caso das empreiteiras, por exemplo. É o caso de grandes empresas que recebem recursos do BNDES e depois investem parte desses recursos em campanhas eleitorais. Isso tudo está muito errado. Então, a sociedade já identificou alguns problemas como esse. Eleições caras, é claro, que favorecem a vida de pessoas desonestas. Por aí, portanto, deve ser o ponto de partida para qualquer mudança. Essa questão das doações vindas de empresas, principalmente privadas, é uma das propostas da reforma política da coalizão democrática. Você podia explicar melhor para a gente o que significa esse rumo de proposta? Nós entendemos que as pessoas jurídicas, as empresas, não devem participar do processo de doação porque a experiência que existiu e que existe até o momento sobre isso se revelou nefasta, prejudicial à sociedade. Nós queremos enfatizar a participação cívica no processo e não a participação com interesse de lucro como a que tem acontecido. As empresas, infelizmente, não participam do processo eleitoral para contribuir. Elas investem. E investem pesado, investem muito dinheiro e pior, dinheiro nosso e não dinheiro privado. Então, nós precisamos mudar esse estado de coisas. E a nossa proposta é que, junto com o financiamento público que já existe, através do fundo partidário, nós tenhamos também a participação do cidadão. O cidadão podendo fazer pequenas doações para os candidatos disso, para os partidos da sua preferência, para favorecer os candidatos de sua preferência. Então, hoje nós temos uma cultura, até hoje, essa cultura de os eleitores quererem receber algo dos políticos durante as campanhas. A gente quer inverter essa lógica. A gente quer que os políticos se tornem independentes das doações que os indivíduos, os cidadãos individualmente considerados, possam fazer para os seus candidatos e partidos. E qual que é a principal dificuldade desse financiamento público ser efetivado? E qual que é a importância da participação popular nesses projetos de reforma política? A reforma política só acontecerá com a participação da sociedade. A sociedade precisa se levantar. E, infelizmente, isso tem acontecido. Eu tenho observado muita mobilização como essa que me traz a Belo Horizonte. E isso tem acontecido no Brasil inteiro. Cada vez mais pessoas estão despertadas para isso. E o que nós precisamos é ampliar esse movimento. Por isso, nós utilizamos a via da iniciativa popular. Significa as pessoas assumirem as rédeas do processo de formação de uma lei. É uma permissão da Constituição de 88, uma permissão belíssima, diga-se de passagem, que fez com que existissem leis como a lei contra a compra de votos, a lei da ficha limpa, e agora queremos trazer essa experiência para a reforma política. Queremos fazer a reforma política democrática e eleições limpas. Esse é o propósito da nossa coalizão, que envolve hoje mais de 106 organizações nacionais. E nesse contexto de manifestação, de pessoas na rua, de insatisfação, como é que você vê a atuação do político no país hoje, onde pessoas querem fazer valer o direito delas? Bom, a participação política eu separaria em duas formas. A participação das pessoas como candidatos, que tem sido uma participação questionada. E aí eu não falo de questões morais, de quem é bom ou quem é mal. Acontece que o modelo leva a uma deturpação da atividade política. E nós não nos sentimos representados pelas pessoas que estão aí. Esse é um sentimento que está generalizado. Não é culpa da democracia isso, é culpa do sistema que nós temos. Por isso, se nós temos uma democracia de baixa intensidade, nós precisamos transformá-la em uma democracia de alta intensidade. De outra parte, tem a participação política dos eleitores, que ainda não perceberam a força que têm, o papel que têm. E o fato de que eles são, eles próprios, os donos do poder, que apenas emprestam temporariamente para pessoas que vão cumprir mandatos provisórios definidos no tempo. Mas mesmo assim, eu sou otimista. Nós já evoluímos. Temos uma democracia ainda menina, com apenas 30 anos, desde o término da ditadura militar. E podemos e devemos ir mais longe. E a partir dessa participação política mesmo das pessoas, como é que o livro que o senhor está lançando agora, Nobre Deputado, ele esclarece e ajuda o leitor a ser mais dinâmico, a ser mais compreensivo, a entender mais o processo político? Exatamente. O livro O Nobre Deputado convida o leitor, que também é o eleitor, a uma visão crítica dos processos eleitorais. Para tentar entender como se dá o comportamento dos políticos desonestos, daqueles que querem usar as regras do jogo para ganhar a qualquer custo. Nesse sentido, o livro facilita a identificação desse tipo de comportamento. e mostra onde vem o impacto do dinheiro nas campanhas, através da compra dos mandatos políticos, que se dá com a mercantilização do voto, seja pela contratação remunerada de agentes ou cabos eleitorais, seja também pela compra do voto, feita por esses intermediários. O livro desnuda isso, e foi feito a partir de entrevistas com pessoas que fazem isso, que aceitaram falar com garantia do anonimato. Essa é a grande novidade que ela traz para o campo literário. Uma base de pesquisa sociológica feita para a minha tese de doutorado e que eu resolvi expor dessa maneira simples, numa linguagem extremamente simples, criando um personagem para contar, um deputado federal fictício Cândido Peçanha, que conta para o leitor e eleitor como é que se compra um mandato no Brasil. Agora o nosso programa dá uma pequena pausa, mas não sai daí não, que daqui a pouco a gente volta. O Conexão Ciência e Cultura está de volta. Nessa edição você confere uma entrevista com o juiz de direito, Marlon Reis. O tema em questão é a reforma política e, mais especificamente, a proposta da coalizão democrática. Confira a segunda parte da nossa conversa. E esse processo de compra de voto e voto de cabresto, ele ainda é meio que efetivado, ainda é corriqueiro no país? A gente ainda vê muito isso em relação a décadas passadas? Será que o processo político está tão corrompido hoje que isso continuou com o tempo ou aumentou? Você tem alguma coisa com relação a isso? Eu não sou capaz de afirmar sobre como isso se dá ao longo do tempo. O meu retrato, a fotografia que eu tiro na minha pesquisa, ela se dá nos tempos atuais. E a conclusão é terrível. Uma grande parcela da nossa sociedade ainda está submetida a esse tipo de situação. E eu não falo só das pessoas pobres, não. Mesmo entre pessoas de classes sociais mais privilegiadas, existe essa deturpação de que o momento da política é para ele sair ganhando alguma coisa com isso. Então, a gente, quando fala em compra de votos, às vezes, imagina aquela pessoa pobre recebendo uma dentadura. Essa imagem é completamente insuficiente. Porque, por exemplo, a pessoa de classe média que mora numa área em que ele não tem a devida regularização fundiária e que está pedindo para um candidato, diz que vai votar se ajudar a regularizar o local onde está sua casa, às vezes até uma mansão, ele comete o mesmo delito. Então, não tem a ver com questão financeira. Tem a ver com a cultura, a maneira de enxergar a política. E, lamentavelmente, nós temos uma visão muito utilitarista. Tanto candidatos como eleitores ainda veem na eleição um momento para ganhar uma vantagem para si e não de exercitar a experiência mais elevada política, que é a ação coletiva. O prazer de participar de um processo de transformação coletiva. E as pessoas que votam com esse grau de consciência são uma pequena minoria. Por isso é que nós temos tantos problemas. na nossa eleição. Você fala essa questão de participação da pessoa perceber que o processo político é fundamental para poder mesmo levar o país para frente, a nação como um todo. Recentemente, o Papa Francisco disse que o processo político também é um processo de caridade. Eu queria que você fizesse essa ligação do ponto da CNBB, da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, ser uma das principais referências para a reforma política de coalizão democrática. O que de mais primordial e principal a CNBB auxilia nesse projeto? A contribuição da CNBB tem sido histórica nesse debate sobre o estabelecimento de novos padrões para a política brasileira. Claro que a contribuição é mais antiga, mas eu citaria as duas leis de iniciativa popular já conquistadas e essa terceira que nós estamos querendo conquistar. Em todas elas houve um protagonismo e a liderança da Igreja Católica. A primeira, a lei contra a compra de votos, que surge em 1999, a lei de 9840, cuja idealização aparece dentro de uma campanha da fraternidade, como a que está em curso agora, ocorrida em 1996. Em 99 surgia a lei, fruto dessa reflexão que surgiu na campanha da fraternidade de 96. Depois veio a lei da ficha limpa, onde mais de 90% das assinaturas coletadas foram provenientes da Igreja Católica também. Ajudou imensamente no processo, inclusive na concepção, porque vem da Igreja Católica no Rio de Janeiro a própria ideia em si de termos uma lei como a da ficha limpa. Então isso vem de longe. E agora, a mesma coisa. A Igreja atuou como a grande interlocutora da sociedade civil. Eu testemunhei como a Igreja Católica foi ela a responsável por reunir todos os setores que estão juntos hoje. Se há tantas entidades hoje juntas pela reforma política, somos mais de 100 organizações nacionais, eu posso afirmar que a Igreja Católica foi a entidade, dentre todas, que funcionou mais fortemente como agregadora. De juntar tudo. De juntar todo mundo, pela confiabilidade que ela passa como instituição. E isso eu faço questão de deixar bem registrado. Agora, eu queria saber do senhor, como é que a proposta da coalizão democrática interliga pontos de questões já conhecidas do público no geral, do eleitor no geral, que já foram até debatidas na mídia há tempos atrás e que são debatidas, como sempre, a reforma agrária, a reforma tributária. Como é que a coalizão democrática traz à tona esses temas também, para agora? Sim, nós entendemos que são muitas reformas necessárias. Reconhecemos a importância de se tratar de muitos temas. Estamos insatisfeitos com a maneira como o Congresso Nacional lidou com temas importantes, como esses que você menciona, e com outros. Queremos avanços na área educacional, avanços na saúde. Uma reforma da saúde ainda é necessária. Inclusive na parte que diz respeito à transparência e auditoria nesse setor. Mas nós achamos e sabemos que o ponto de partida de tudo é a reforma política. Porque enquanto nós tivermos um Congresso que não nos representa, um Congresso que representa apenas as empresas que abusam do seu poder econômico para definir quem vai ser eleito, todas as demais reformas estarão comprometidas. E daí a gente chama a atenção de todos os segmentos para centrar esforço, esforço nessa que é a primeira luta que nós temos, o primeiro ponto de pauta. Mudar as eleições para mudar a democracia. Sabemos que democracia não se resume a eleições. Mas nós reconhecemos que a qualidade da nossa representação está comprometida. E que se nós não alterarmos a qualidade das nossas eleições, nós teremos pouco a esperar em termos do que significam as demais reformas. E o senhor acha que a proposta da reforma política já foi tão para as ruas, tão para o povo, que essas manifestações que a gente viu no ano passado e agora em março desse ano, elas são meio que interligadas, sabe? O processo da reforma política com o que o senhor vê na rua? Ou você acha que não faz tanto sentido, sabe? O que o senhor acha dessas manifestações? Isso faz todo sentido. O que nós vemos nas ruas, tanto a partir das jornadas de junho, como também nesses episódios agora, que marcam esses dias 13 e 15 de março, nós vemos a indignação das pessoas. Essa indignação, ela é ampliada, ela é amplificada pela falta de canais adequados de expressão. Como eu já disse, as pessoas não se sentem representadas. Isso aumenta a indignação e faz com que gere revolta. Muitas vezes essa revolta pode ser canalizada até para manifestações que, felizmente, foram extremamente minoritárias, de pessoas defendendo a volta do totalitarismo, intervenção militar, ditadura, coisas que, obviamente, não cabem. Mas também nós não podemos simplesmente ignorar a seriedade e a importância dessas manifestações. Temos que ler nas entrelinhas. As pessoas querem uma gestão mais séria, inclusive no legislativo, que tem aí muitos deputados hoje, inclusive o presidente da Câmara e da Assembleia, submetidos a graves acusações. E as pessoas não querem mais isso. As pessoas querem uma representação política digna. Elas querem se sentir representadas para ter espaços reais de canalização das suas vozes como sociedade. E, assim, para a gente finalizar, o que o senhor acha que a gestão hoje, principalmente da presidente Dilma Rousseff, o que o senhor acha que ela deve fazer para poder controlar tanto o povo que sai para a rua agora, que quer fazer valer o seu direito, quanto deixar que esses projetos de reforma política sejam colocados em prática mesmo? O que a gestão, principalmente da Dilma do PT, tem que fazer? O governo tem que ouvir a sociedade. A sociedade, primeiro, murmurou, agora está gritando. Não é como não ouvir. Tem que entender. Algumas mensagens, elas não são tão claras, não são tão diretas. Mas o governo tem que ter a capacidade de reconhecer a necessidade de correção de rumos em relação a algumas matérias. Essa é a hora. A deixa está dada. E questões como, por exemplo, a própria reforma política tem que entrar cada vez mais na pauta do governo, que deve cobrar de forma mais veemente isso, não só do Congresso como um todo, mas também dos seus aliados, para que se somem nas lutas por reforma política. E fora outras questões, muitas outras. Modernizar, pensar a educação. Uma questão que a sociedade clama, eu vejo isso por onde passo, como é que nós não temos uma educação para o civismo, dentro, e fortemente dentro da nossa formação educacional, desde o ensino fundamental. O governo deveria ouvir as pessoas que reclamam isso e apresentar medidas que vão também para o campo educacional. E fora isso, ele corre o risco de continuar dando vazão a questionamentos que podem vir até maiores no futuro. Então, muito obrigado, Marlon, pela sua participação no Conexão. Eu que agradeço pela oportunidade. Obrigado. Obrigado. E o programa de hoje fica por aqui. Acompanhe a programação da PUC-TV e sempre que tiver alguma dúvida ou sugestão, converse com a gente por meio das nossas redes sociais. Acesse lá. Obrigado pela companhia. E até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho